As melhores músicas O periquete sai, vem na pira Todos que nem chiclete revolou, revolou A mulherada desce, revolou, revolou Todos que nem chiclete, papai Solta o som, vai, vai Olha aqui a menina, vem dançar comigo E essa dança é muito boa, essa dança é pessoal A galera tá no clima, vou liberar geral Você que se ligou, que faz o movimento Aí vem na pira A dança do movimento que revolou, revolou A mulherada desce, revolou, revolou A mulherada desce, revolou, revolou A mulherada desce, revolou Todos que nem chiclete, revolou, revolou Tocando os paredão, tocando os paredão Tocando os paredão, tocando os paredão Estoura a hora de ter E essa dança é muito boa, essa dança é pessoal A galera tá no clima, vou liberar geral Você que se ligou, que faz o movimento Aí vem na pira, nova dança do movimento que revolou, revolou A mulherada desce, revolou, revolou A mulherada desce, revolou, revolou A mulherada desce, revolou Todos que nem chiclete, revolou, revolou E essa dança é muito boa, tomado desce, revolou Vou te agarrar, vou te agarrar, vou te agarrar, vou te engordar, 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 vou Hã, hã, arranha, ai, hum, ai, hum, hum, hum Mexe, remexe, bate, rebate, quebra, requebra Joga na cara, menina, sapeca, doida, sanhada Eu vivo e dizendo, me agarra, me agarra Mexe, remexe, bate, rebate, requebra, requebra Joga na cara, menina, sapeca, doida, sanhada Eu vivo e dizendo, me agarra, me agarra Dá um do mu, dá um do mu A e a luma na Aranha, aranha Aranha, aranha Ae, 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 ae Pode pegar, pode pegar Pode pegar, pode pegar, pode pukik Você vai gostar, você vai gostar, você vai gostar, vai gostar, vai gostar Volta aqui menina DJ Longuinha, o DJ da galera Mexe, remexe, bate, rebate, quebra, requebra, joga na cara Menina, sapeca, doida, sonhada, só vive dizendo me agarra, me agarra Mexe, remexe, bate, rebate, quebra, requebra, joga na cara Menina, sapeca, doida, sonhada, só vive dizendo me agarra, me agarra Ai, ai As melhores músicas, você só dança aqui Confíncia Máxima Ei, estava de dia, vamos por já Essa é a máxima Baixinha Fabiana pra fazer no Baixinha Fabiana pra fazer no Baixinha Fabiana pra fazer no DJ Longuinha, o DJ da galera Eu chamei a Juliana pra fazer um tubo-tubo Eu chamei a Juliana, eu já chamei a Fabiana Eu chamei a Gabriela, eu já chamei a Rafaela Eu já chamei a Fabricinha, eu já chamei a Jéssica Agora eu vou chamar você Vem! Vai! A onda do tucu-tucu Vai! Vem pra cá menina, vem dançar no tucu-tucu Tucu-tucu-tucu Tucu-tucu-tucu-tucu Vem! História de Henrique A bom som, ah